O acidente envolvendo motoqueiro e caminhonete aconteceu no início da noite na BR-364, sentida ao distrito do Riozinho. Motoristas que passavam pelo local acionaram o corpo de bombeiros, que se deslocou até o local do acidente para atendimento à vítima. A vítima do acidente fatal foi identificada sendo Davi Araújo. Tinha 27 anos de idade, era casado e deixa a esposa e uma filha pequena. Retornava da cidade de Carcoal para o distrito do Riozinho, onde morava com a família. A causa do acidente, uma ultrapassagem da caminhonete provocando a colisão frontal. Tratava-se de um acidente ali, moto, carro, né? E aí o pessoal falou que era uma vítima bastante grave e a gente se deslocou para lá com bastante brevidade, né? Mas aí ao chegar no local, a gente já constatou que não havia sinais vitais, né? Utilizamos um aparelho para certificar, aí o aparelho indicou que não havia respiração, não havia abatimento. Os danos no corpo dele eram muitos, né? Danos no crânio, danos nos pés, nas pernas, nos braços, né? Provavelmente ele estava com muitas fraturas. E assim, pelo poder de impacto, eu acredito que tenha sido uma morte instantânea, né? E aí o rapaz da caminhonete lá que bateu nele, ele ficou no local, né? Ele não se evadiu, ele assumiu a responsabilidade. E até ele conversou comigo, né? E ele falou que ele estava errado, que ele que tentou fazer uma ultrapassagem, no momento errado, né? Que não se atentou que vinha o rapaz de moto de frente e foi um impacto direto, né? No momento em que vocês foram atender essa ocorrência, já que nesta última quinta-feira, final de tarde, com muita chuva na cidade, chovia no momento? Não, sem chuva. É só uma questão de atenção, né? O trânsito requer muita atenção. As pessoas têm medo das armas. Digamos assim que os veículos matam mais do que as armas. Porque o veículo é uma arma, se a pessoa não souber utilizar ele. E você tem mais mortes por acidente de trânsito, porque de armas de fogo. Então, o problema de se fazer ultrapassagem à noite, é você ter uma precisão da distância que está o veículo que vem de frente. Então, dizer ele que foi um descuido, né? Tipo assim, uma falta de atenção dele. O motoqueiro estava mais próximo do que ele imaginava. Ele jogou o carro dele para a esquerda e bateu de frente com o motoqueiro, né? Outra situação que observamos nos trabalhos realizados pelos bombeiros, é que quando existe um acidente que vocês estão atendendo, aglomeração de pessoas, isso atrapalha o serviço no momento que vocês estão ali dando atendimento? É, atrapalha muito, né? A gente vive uma época de uma geração terrível. Uma geração que filma, uma geração que só corre. Então, as pessoas já passavam de carro com a câmera, sem contar aquele monte curioso. Você cobre o corpo, eles estão tentando descobrir o corpo ali para filmar. Se uma pessoa estiver morrendo afogada, ou essa geração de agora, ela não pula lá para socorrer. Ela filma. É mais legal filmar e postar aí no YouTube, em qualquer lugar, entendeu? Então, aglomera. Como a gente chegou primeiro, que é a PRF, às vezes, mesmo sendo a BRGP de apoio da PM, o pessoal começou a aglomerar ali, a gente está fazendo o nosso trabalho e o pessoal está em cima. Então, você acaba atrapalhando a gente. Você vai para um canto, vai para o outro, vai pegar o equipamento e está esbarrando em cidadão ali, só por curiosidade. O cara não está ali para socorrer. Só curioso, quer filmar, quer ver, entendeu?